Os professores de educação do município de Confresa entraram em greve nesta última sexta-feira, dia 20 de outubro, onde cobram o recebimento de vencimentos atrasados. O Sintep de Confresa, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, alega que a maioria dos servidores ainda não receberam os salários de dezembro e 13º salário do ano de 2016. Nós estamos aqui hoje na Câmara Municipal porque já é 20 de outubro e os profissionais da educação ainda na sua totalidade não recebeu os seus pagamentos. Então hoje estamos aqui todos de preto, de luto, em função de que a maioria de nós, profissionais da educação, já estão passando dificuldades. Nós sabemos que a receita do município, ela teve uma queda, mas isso não significa motivo no atraso dos nossos pagamentos. E nós estamos aqui, vamos fazer uma caminhada pela avenida em protesto contra a falta de pagamento e também contra a dispensa das TDIs, que são pessoas de suma importância dentro do ensino e aprendizagem e do ato de cuidar na educação infantil. Música 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 Música